Música Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso O que é isso? TBR Música É, antes de fazer mais um episódio dessa série Eu treinei Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.